Música Nem sempre a vida nos mostra a sua melhor cara e em alguns momentos todos, todos atravessamos dificuldades Nesses instantes nós duvidamos de quase tudo, até mesmo de nós próprios Mas a verdade é que nesses momentos é que nós devemos mostrar a nossa fé A fé em nós mesmos e a fé em Deus Será a fé a esperança que nos manterão no caminho certo Acreditar em nós dará forças para continuar E confiar em Deus nos dará a certeza que tudo vai ficar bem Ele sabe recompensar quem é bom Quem luta honestamente Então não tema E nem se desespere diante das tribulações Esses momentos existem para testar nossa resistência e nossa fé E para que você aprenda Para que você cresça Tenha fé Otimismo E esperança Pois o dia de amanhã Será muito melhor Se você acreditar E vai ser E vai ser Cada dia Senhor surgem oportunidades para provar que tu és Uma fonte inesgotável de poder ilimitado e eficaz Acionado pela nossa fé Eu vejo que as minhas orações são sempre ouvidas Uma a uma ao seu tempo Ao seu tempo São respondidas E é por isso Que eu posso confiar Que a porta que o Senhor vier a abrir para mim Ninguém poderá fechar Ninguém poderá fechar Tu és o Deus que opera quando o homem diz não dá E abre um caminho onde solução não há És o Deus Que tem a cura para todo mal Mesmo aquele que a ciência não pode curar Se algum problema se levantar e tentar me parar Declaro tua palavra e o mal é lançado ao mar Eu confio em ti Não temo e não vou me abalar Mesmo que a morte venha me encarar Pois o teu poder e a tua graça me fazem ver Que sou muito mais que vencedor E quando a lua se esconder é porque o sol está para nascer E ao nascer do sol Eu vejo que o Senhor não está ao meu lado E sim me carrega no colo Obrigado Obrigado Senhor meu Deus Por não me abandonar e fazer parte da minha vida Obrigado ainda mais por estar cuidando De todas as pessoas Que acompanham a nossa mensagem todos os dias Obrigado por cuidar De quem está ouvindo agora Essa mensagem Obrigado por lhes mostrar Que nas tribulações Eles estarão também sempre no seu colo Obrigado Senhor Obrigado Senhor Mais uma vez Mais música Bom dia clube